Popping para mim é que má magia. Tipo, é fazer acreditar coisas que não são verdadeiras, mas parecem. É melhor estar naquela, ok, ainda temos de trabalhar para ir mais longe e continuar. Eu gosto mais desse espírito e aqui os bairros em Portugal são muito assim. Isto é que eu gosto. Para mim o mais importante é dançar com o coração, mais nada. Dançar com o que são mesmo. A técnica é boa, é bom, é fixe, temos preciso disso para poder falar. A técnica é o nosso vocabulário, mas depois quando temos o alfabeto é falar com o regime quente. Isto é o mais importante. Dançar, fazer a volta a Portugal, em teatro, as coisas assim. Tipo, como os bailarinos contemporâneos, só com bailarinos só e logo. Isto faz-se muito em França, por isso era fixe fazer isto aqui em Portugal. Um abraço no palco. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri